Questão 36 da seção 1.1 do capítulo 1 Encontre o domínio da função A função é essa daqui, f de u igual a Tem uma fração, no numerador não tem nenhum problema No denominador tem 1 mais outra fração Então, para encontrar o domínio da função Eu faço da seguinte forma Considero o conjunto mais amplo possível Nesse caso aqui é o conjunto dos números reais E retiro dele tudo que for dar problema Quando a função for avaliada nesse ponto Então, retiro para não dar problema Para que a função possa ser avaliada em todo o seu domínio Então, eu preciso primeiro olhar para cá E identificar quais são essas limitações Identificando essas limitações Eu retiro do conjunto dos números reais Essas limitações, o que sobrar é o domínio Então, aqui tem dois problemas que podem acontecer Dois problemas do mesmo tipo Olha só, não existe A fração 1 sobre a Tal que a seja igual a zero Então, se a for zero 1 sobre a não existe Então, eu preciso saber Eu preciso pegar Aqui na função No numerador não tem nenhum problema Aqui também não tem nenhum radicando Se tivesse um radical com um radicando negativo Seria um problema Mas aqui também não acontece Não tem outro tipo de problema Então, eu só vou analisar Essa questão da fração mesmo Então, eu preciso que tudo isso daqui 1 mais 1 sobre o mais 1 Tudo isso Nunca dê zero Além disso Eu preciso que nessa fração aqui O mais 1 nunca dê zero Então, eu tenho que pôr essas duas condições Só assim Essa fração vai existir É uma condição de existência Então, eu faço da seguinte forma Se eu fizer aqui A igual a zero Eu descubro Qual é o A Que faz com que não exista essa fração Então Eu pego primeiro Esse denominador maior 1 mais essa fração 1 mais essa fração E igual a isso a zero Igualando isso a zero Eu vou encontrar um valor de U E esse valor de U Vai ser o valor que faz com que isso seja zero Vai ser o valor que faz com que não exista Então, eu vou retirar esse valor de U Que eu encontrar aqui Do domínio Agora, eu desenvolvo isso Então, fica essa fração igual a menos 1 Multiplico aqui por U mais 1 Então, eu distribuo Fica menos U menos 1 Isso vai dar Menos U Igual a 2 Multiplicando por menos 1 Dá U Igual a menos 2 Então, eu já sei Que U Pertencente a esse conjunto aqui É um conjunto unitário Menos 2 Vai dar um problema Nesse denominador maior aqui Então, vamos testar lá Não precisa testar Mas vamos testar para ver Se eu avaliar F de menos 2 Aqui no denominador não vai dar nenhum problema Mas aqui vai dar Menos 2 Mais 1 Dá menos 1 1 sobre menos 1 Isso aqui tudo vai dar menos 1 Então, 1 menos 1 Dá zero Realmente é um problema Então, eu tenho que retirar O menos 2 do domínio Mas esse não é o único problema A gente viu que tem duas frações Tem essa maior E tem essa aqui Esse denominador também não pode ser zero Então, eu venho aqui E vejo que U mais 1 Igual a zero Vai me retornar Quais são os valores de U Que satisfazem isso E os valores de U Que satisfizerem isso Serão os valores Para os quais não existe essa fração Então, a partir do denominador Agora eu estou analisando isso Igualado a zero Eu encontro U Igual a menos 1 Então, se eu avaliar Aquela função no menos 1 Esse denominador aqui vai dar zero Realmente F de menos 1 Menos 1 mais 1 dá zero Já deu problema Então, eu tenho que retirar isso Então, U Nesse caso aqui U pertence A esse conjunto unitário Que tem um elemento Menos 1 U pertencente a esse conjunto É o U O valor de U Que faz com que o denominador seja zero Então, faz com que não exista a fração Se faz com que não exista A condição de existência É que eu elimine Esse conjunto aqui Do domínio Na verdade é eliminar esse elemento Mas para eliminar o elemento Eu faço uma operação entre conjuntos Eu tenho que colocar esse elemento Dentro de um conjunto Então, eu encontrei Essas duas condições de existência Que seja diferente disso aqui Ou seja, que não tenha isso aqui no domínio E agora eu volto para cá E retiro Então, eu vou ter o conjunto dos números reais Que é o conjunto mais amplo possível Menos Esse conjunto aqui Que tem esse conjunto unitário E também retiro Esse outro conjunto unitário aqui Menos 2 Então, eu posso falar Que eu estou retirando Esse conjunto aqui Que tem os elementos Menos 2 E menos 1 Aqui não é o intervalo Eu não estou retirando o intervalo Até porque é zero, por exemplo Não tem nenhum problema Se eu avaliar em zero Vai dar 1 sobre 1 Que é 1 Mais 1, 2 Vai dar 1 meio Então, não é o intervalo Aqui no meio vale tudo Menos O elemento menos 2 E o menos 1 Ou eu posso escrever De outra forma também O domínio da função f É igual a U pertencente aos reais Tal que U é diferente de menos 2 E Isso daqui lê assim I U É diferente de menos 1 Então, dessa forma Eu encontro o domínio da função Fiz o que a questão pediu Então, isso já completa A solução da questão O domínio da função